Salve galera, trazendo para vocês aqui a localização da madame nazar ela se encontra aqui em shawley springs a posse de viagem mais próximo é armadilho e os desafios diários de hoje Boca de jacaré apanhado, carcaças inteiras vendidas carne de caça preparada, ginseng do alasca colhido jogadores mortos com revólver em eventos missões concluídas para Sadi Endler vários jogadores mortos em até 5 segundos em eventos deixa o like, compartilha, se inscreve no canal isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente valeu